Eu espero que isso inspire, que traga algum insight, que as mulheres saiam daqui com uma mensagem mais positiva. A gente tem algumas ilusões quando a gente abre um negócio de que vai ser tudo mais fácil, de que eu vou ficar rica de um dia para o outro, eu vou trabalhar menos, eu vou cuidar mais do meu filho. Como é que a gente se prepara para prevenir problemas ou para tentar enfrentá-los quando eles aparecerem na nossa frente? Inovar é um parto, e isso serve não só para as mães empreendedoras, que são o meu foco de estudo e trabalho, mas também para qualquer empreendedor. Uma parte importante, uma vertical importante da minha carreira foi estudar, fazer uma pesquisa sobre as mães empreendedoras. Desde 2012 eu acompanho esse movimento que vem ganhando bastante expressão, não só na mídia, mas também ganhando a confiança de bancos para oferecer crédito para essas mulheres que estão empreendendo, para ficar mais perto da família. Mas ao longo desse tempo, desde que eu lancei meu livro em 2013, a inovação vem ganhando muito espaço também, eu mergulhei nesse universo para entender como é que a tecnologia pode ajudar a gente, inclusive a empreender melhor. E o que eu estou fazendo aqui é juntando essas duas vertentes de pesquisa no meu trabalho, que são a inovação e o empreendedorismo materno, para tentar que uma coisa potencialize a outra. Então, assim, a minha missão aqui é inspirar, trazer informação, trazer um pouco de realidade, para as pessoas usarem como ferramenta para continuarem seus trabalhos com um pouco mais de otimismo, com um pouco mais de pé no chão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto